Em nome da Federação Porquisa de Golf, damos-lhes boas-vindas à formação sobre o novo modelo de gestão de handicap de Pitch and Put, implementado em janeiro de 2022. Nesta apresentação, vamos abranger os objetivos de desenvolvimento do projeto e os seus princípios, os recursos que têm disponíveis sobre o sistema, quais as informações mais importantes a transmitir aos jogadores e a compreender pela Comissão de Handicap sobre Gestão de Handicap de Pitch and Put. Vamos conhecer o funcionamento dos valores de homologação de campo e algumas considerações sobre resultados e competições. E, por fim, para onde podem endereçar as vossas questões complementares. Este projeto tem como objetivo a modernização da gestão de handicap de Pitch and Put. Sabemos que não existe um sistema único de gestão de handicap para Pitch and Put no mundo, nem mesmo a nível europeu, e por isso cada país tem vindo a desenvolver, nos últimos anos, metodologias distintas. Em Portugal, o antigo regulamento de handicap de Pitch and Put seguia a estrutura do anterior sistema de handicap ega, que entretanto deixou de existir. Tendo em consideração a implementação do sistema de handicap mundial para o golfe tradicional em 2020, tinha sentido, agora em 2022, seguir um caminho análogo para o Pitch and Put, com uma estrutura de cálculos idêntica, ainda que específica para esta disciplina do golfe. Procura-se, assim, poder usar metodologias e processos similares no Pitch and Put. Procura-se também aumentar a consistência e a portabilidade dos handicaps Pitch and Put, com a inclusão de valores da homologação dos percursos e potenciar a acessibilidade dos jogadores a ter um handicap e a poder jogar voltas de Pitch and Put. Esta alteração permite ainda disponibilizar as mais atualizadas plataformas informáticas da Federação para o Pitch and Put. Em termos da construção do modelo, foram considerados outros estudos pilotos desenvolvidos na Europa, recomendações internacionais, e foi ainda efetuada a investigação com o historial de dados do Pitch and Put disponível em Portugal. A Federação Portuguesa de Golfe planeia partilhar as experiências de implementação portuguesa com as entidades dirigentes do golfe em matéria de gestão de handicaps, o RNA e o SGA, para que possam mais produtivamente desenvolver investigação estatística e, potencialmente, virem encontrar soluções globais para percursos com dimensões inferiores ao do golfe internacional. Na secção de handicaps do site da Federação, encontram recursos complementares sobre este assunto, do Pitch and Put e dos regulamentos de handicap Pitch and Put. É o caso do regulamento de handicaps de Pitch and Put, cuja leitura, notamos, deve ser complementada com as regras de handicap e os procedimentos das regras de handicap em Portugal, disponíveis também online. Estão disponíveis também alguns materiais informativos com fax. Por fim, está disponível a pesquisa de handicap Pitch and Put e a calculadora de handicap de campo de Pitch and Put. Nos campos de golfe passam também a encontrar tabelas de handicap de Pitch and Put. Lembramos que estão disponíveis online ainda outros materiais relevantes para a disciplina de golfe de Pitch and Put, como o regulamento geral de Pitch and Put em Portugal e as regras de golfe. Quanto aos recursos digitais, ficaram também disponíveis. Para os clubes, uma nova área do clube para Pitch and Put. Para os jogadores, em MyFPG, eles podem encontrar o seu registro de handicap Pitch and Put e submeter resultados em jogo geral de Pitch and Put. Estas plataformas funcionam de uma forma integrada com a base-dade central de handicaps Pitch and Put. Em termos apenas e só da gestão das cotas federativas, mantém-se internamente a ligação com a base-dade central da federação. No site da federação, encontram também instruções passo a passo sobre muitas das funcionalidades do data-golf e da área do clube, que são também aplicáveis às plataformas de Pitch and Put. Entramos agora nos conteúdos de utilização do handicap, começando por destacar as informações que são mais importantes para os jogadores, que lhes devem ser transmitidas e esclarecidas. É importante que os jogadores de Pitch and Put compreendam que existe um novo modelo de gestão de handicap de Pitch and Put, que é específico para Pitch and Put, mas com uma estrutura idêntica ao que conhecem do sistema de handicap mundial. Para já, devem por isso consultar o novo índice de handicap Pitch and Put e depois continuar a verificar possíveis atualizações diárias. Devem também perceber que para jogar é necessário usarem o handicap de handicap Pitch and Put e conhecerem o handicap de jogo Pitch and Put aplicável. E para isso podem consultar as tabelas de handicap Pitch and Put, a calculadora online e verificar os cartões de jogo. Passamos agora a abordar alguns dos temas que consideramos relevantes serem compreendidos pelas comissões de handicap, para que possam nomeadamente esclarecer os seus associados e tomar decisões de gestão de handicap. Nesta fase inicial, é também importante compreender um pouco do que se passou na transição, ou seja, como passámos dos antigos handicaps exatos Pitch and Put para os novos índices de handicap Pitch and Put. Os handicaps foram todos recalculados com os próprios resultados dos jogadores, usando uma nova fórmula de cálculo idêntica ao sistema de handicap mundial, e também valores de uma alegação dos campos Pitch and Put. Na prática, muitos handicaps tiveram diferenças significativas, normalmente concebida de handicap. É também bastante comum que o índice de handicap Pitch and Put de muitos jogadores se tenha aproximado do seu handicap no sistema de handicap mundial, ainda que nem em todos os casos. Mas é fundamental perceber que passamos a usar handicaps de campo, pelo que é no handicap de campo e de jogo Pitch and Put que os jogadores encontram os valores relevantes e significativos para os percursos curtos. Vejamos em mais pormenor. Ainda no que diz respeito à transição, começamos por comparar a distribuição dos antigos handicaps Pitch and Put à amarelo com a distribuição dos novos handicaps à azul. Notamos que os antigos handicaps estavam concentrados em valores muito baixos, pois não existiam valores de homologação dos campos. Na linha azul, os handicaps têm uma distribuição mais normal. Realçamos também que cada caso deve ser analisado em si mesmo, olhando para o registro de handicap do jogador. Recomendamos ainda que, no caso dos jogadores com poucos resultados Pitch and Put, os jogadores submetam mais resultados para que existam mais dados disponíveis para os cálculos. Continuando no tema da transição, depois de se aperceber quais são os novos índices de handicap, podem ver alguns exemplos práticos de handicap de campo. Para se aperceber quantas pancadas de handicap os jogadores recebem nos percursos de Pitch and Put. No exemplo, vemos um campo Pitch and Put com cerca de 1200 metros. Um jogador que tenha agora um índice de handicap Pitch and Put de 10, vai ter neste campo um handicap de campo de 1, caso seja homem, e de 2, caso seja senhora. Ou seja, para jogar para o seu handicap, o seu valor target será fazer par mais 1, ou seja, 55 pancadas grossos, se for homem, ou par mais 2, ou seja, 56 pancadas grossos, se for senhora. Entramos agora no tema da forma do cálculo dos handicaps Pitch and Put e a principal mensagem a reter é que são os usados, as mitologias de cálculo de handicap que já conhecemos do sistema de handicap mundial. Ou seja, em resumo, em Pitch and Put o handicap também é calculado usando os melhores 8 dos últimos 20 resultados, os resultados são convertidos para resultados diferenciais de Pitch and Put usando os resultados grossos ajustados ao máximo por buraco e os valores de homologação dos campos, podem ainda aplicar-se limitadores automáticos nas subidas de handicap, assim como ajustes automáticos por resultados extraordinários. Realçamos que as atualizações de handicap passam também a ser efetuadas ao fim do dia. A única diferença em relação ao sistema de handicap mundial é, pelo menos para já, a não utilização do PCC sobre as condições de jogo no dia, o que requer um período mais longo de avaliação e de análise para verificarmos se a forma geral do PCC se adapta corretamente ao Pitch and Put. Também ao nível da acessibilidade, seguimos para o Pitch and Put os mesmos princípios que vêm a ser promovidos pelo sistema de handicap mundial de tornar o handicap acessível de obter e manter. Neste sentido, a obtenção do handicap Pitch and Put torna-se mais fácil, a partir de uma volta de Pitch and Put em 18 ou 9 buracos, podendo, obviamente, o jogador submeter mais voltas. Deixam-se aplicar em Pitch and Put os estados dependente ou caducado com base no número de voltas anual. Aos índices de handicap mais alto, aplica-se também um regime simplificado sem subidas automáticas. Relembremos ainda como se processa o calco de handicap quando exista menos de 20 voltas. Nesse caso, é usado uma proporção menor de resultados para a média, e existindo um número reduzido de resultados, é ainda aplicada automaticamente um ajuste redutor. Recomendamos que todos os jogadores submetam frequentemente resultados para terem mais dados disponíveis para o calco do seu handicap. Fazendo ainda uma ligação com o tema da transição, esta tabela foi também usada no recalco. Alguns jogadores com poucos resultados registados podem ter sofrido algumas diferenças substanciais na transição, pelo que a primeira recomendação para estes casos é de submeterem mais resultados, o que permitirá obter mais estabilidade no valor do seu handicap. Falando em resultados, vemos agora que voltas são aceitas para efeitos de handicap pitch and put, ou seja, as voltas jogadas nos formatos de jogo autorizado para handicap, no número mínimo de buracos, para voltas de 9 e 18 buracos em competição e jogo geral, segundo as regras de golfe, com o marcador, e num campo e tis homologados para pitch and put. Para efeitos de handicap, os resultados são convertidos em resultados diferenciais, ou seja, ajustados ao máximo de duplo boge e net, e refletindo os valores de homologação de pitch and put. Esquematizamos na tabela os formatos autorizados. São estes, em competição e em jogo geral, de 9 e 18 buracos, e em jogo por pancadas, incluindo stable for, par, boge e resultado máximo. Em relação à submissão de resultados em jogo geral, informamos que está disponível, através do MyFPG, o mecanismo para o jogador abrir o cartão pitch and put, para efeitos de pré-registro, e depois efetuar a submissão do resultado. Com o novo regulamento, é assim dada a possibilidade de mais frequentemente os jogadores submeterem resultados para handicap, para que possam existir dados para atualização e cálculo do handicap. Como já é habitual, cabe à Comissão de Handicap do Cubo de Filiação do Jogador a responsabilidade de administração e monitorização do handicap, incluindo a sua atribuição, o acompanhamento de resultados e decisão sobre eventuais ajustes. Em matérias de suspensão do handicap, aplica-se o disposto nos procedimentos das regras de handicap em Portugal e especificamente no que concerna suspensões técnicas ou remetendo para assuntos disciplinares, se aplicável. Também, como acontece no sistema de handicap mundial, aplicam-se em Portugal alguns procedimentos complementares para handicaps inferiores a 2,0, especificamente com a necessidade de ratificação pela Comissão de Handicap e Course Rating da Federação de uma nova atribuição dentro destes valores e da validação de resultados em jogos em geral. Relembramos ainda o papel fundamental que os clubes têm, em proximidade com os seus associados, de comunicar e esclarecer quaisquer dúvidas específicas. Para apoiar os clubes, estão também disponíveis um conjunto de FACs no site da Federação, na secção de Handicaps Pitch Impact. Recomendamos ainda que, sempre que possível, o clube de filiação seja o mesmo para Pitch Impact e para o sistema de handicap mundial, para que a Comissão de Handicap possa ter uma visão mais completa sobre a performance de jogo do praticante. relembramos ainda que qualquer clube com autoridade de handicap pode pedir a extensão desta autoridade para Pitch Impact, contatando departamentos de handicapos da Federação. Abordamos agora o assunto da homologação dos campos de Pitch Impact. Como sabíamos, os percursos de Pitch Impact não se integram nos requisitos identificados pelo sistema de classificação de campos do sistema de handicap mundial. Por outro lado, à medida que o Pitch Impact se foi desenvolvimento em Portugal, começou a verificar-se a pretensão e a necessidade de se aplicar valores de avaliação dos percursos. E por isso, usamos agora este projeto piloto. Neste projeto, procurou-se seguir uma estrutura idêntica ao sistema de classificação de campos do sistema de handicap mundial, mas com as devidas adaptações para os campos curtos. Ou seja, procura-se que os valores de homologação produzidos sigam os princípios dos percursos mais longos. A metodologia usada dá ênfase à distância de jogo e com a homologação são produzidos valores de PPC, de PPS, que, junto com o par do campo, permitem também transformar o índice de handicap de Pitch Impact de cada jogador num handicap de campo específico. Com este projeto, consegues assim uma melhor portabilidade entre os percursos visível em diferentes handicaps de jogo em percursos com diferenças de comprimento consideráveis. Por exemplo, com os atuais percursos de Pitch Impact, um jogador homem com um índice de handicap de 15 pode ter um handicap de campo de 1, 4 ou 8 em 3 exemplos de campos de Pitch Impact diferentes, o que reflete também diferenças consideráveis de comprimento entre eles. Deixamos ainda algumas notas sobre a organização de competições. Devem as comissões técnicas verificar os termos de competição para competições Pitch Impact, especificamente no que diz respeito aos valores de índice de handicap, se aplicam condições de elegibilidade com base no mesmo e tendo em consideração a nova normalidade de valores. Devem também definir as porcentagens de handicap a aplicar no handicap de jogo, conforme os formatos e segundo os princípios gerais do sistema de handicap mundial disponíveis no apendice C das regras de handicap. Sobre ajustes, continuam a poder excepcionalmente considerar fazer um ajuste pontual no handicap de jogo de um jogador inscrito. No caso de torneios com várias voltas, devem contemplar nos termos de competição a definição dos procedimentos a tomar, nomeadamente a manutenção dos handicaps ao longo das voltas. Exemplificamos ainda que no caso de voltas que se verifiquem no mesmo dia, os handicaps permanecem sempre inalterados. Sobre os procedimentos práticos de gestão das competições, estes são os mesmos que já são conhecidos para o golfe tradicional, pelo que chamamos a atenção para a importância do software proceder à atualização dos índices de handicap, dos valores de homologação dos campos e de enviar atempadamente as competições para o serviço. Agradecemos desde já a vossa colaboração e informamos que quaisquer questões e feedback podem ser enviados para handicaps.fpg.pt